No Palácio do Itamaraty, um momento de celebração de Bolsonaro, sua família. Agora, olha a imagem de Bolsonaro, junto da mãe, que tem 91 anos. A fotógrafa fica à frente das câmeras, mas a gente consegue ver bem a mãe de cadeira de rodas, Dona Olinda. Ele abaixa e cumprimenta a mãe, que está na posse desde bem cedo. Ele chegou aí no Palácio do Planalto e estava esperando o momento de encontrar com o filho, agora presidente da República. Ele sobe a rampa que dá acesso, que leva diretamente ao gabinete presidencial.